Olá! Seja muito bem-vindo ao Universo Programado. Eu sou o Victor Dias e nesse vídeo nós vamos criar uma inteligência artificial que joga o jogo da Google. Então, se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve no canal e deixa aí nos comentários qual jogo que você gostaria de ver a inteligência artificial jogando. Para quem não conhece o jogo, ele é bem simples. Se o personagem é um dinossauro, você tem que desviar dos obstáculos, pulando ou abaixando. O objetivo do jogo é desviar do maior número de obstáculos possível. Se você usa o navegador Google Chrome, você consegue entrar no jogo acessando esse link aí. Antes da gente ver a inteligência artificial aprendendo a jogar, eu vou dar uma breve explicada em como ela funciona. Esse algoritmo se chama Rede Neural. Ele tenta imitar o funcionamento do cérebro humano. Então, essa figura colorida aí que você está vendo é como se fosse o cérebro do bicho. O primeiro passo é dar algumas informações para ele, como por exemplo a distância que ele está do próximo obstáculo, a altura do próximo obstáculo e a velocidade do cenário. Aí a gente vai pegar essas informações e levar até o neurônio, que é esse quadrado aí, esses quatro quadrados. Só que antes de chegar no neurônio, essa informação vai ser multiplicada por um número, que nesse caso está sendo representado por essa bolinha. Cada bolinha é um número que pode variar de menos mil até mil. Normalmente esse número é chamado de peso e a função dele é aumentar o sinal ou diminuir. Já que a gente está multiplicando, se for mil, por exemplo, a informação vai ser multiplicada por mil e vai crescer muito. Se for menos mil, vai diminuir muito. A função do neurônio é muito simples. Ele vai pegar essas informações já pesadas, ou seja, já foram multiplicadas, vai somar elas e vai verificar. Se for positivo, ele emite essas informações para frente. Se for negativo, ele vai emitir um zero, ou seja, ele anula. Aí lá no final, nos últimos neurônios, se sair um número positivo, aquela ação vai ser executada. Se sair um número negativo, ele vai virar zero e aquela ação não vai ser executada. Ou seja, se o neurônio do pulo emitir um sinal positivo, ele pula. O dinossauro vai pular. Se emitir um zero, o dinossauro não vai pular. Vamos ver um exemplo disso para ficar mais fácil de entender. Imagine essa situação. O dinossauro se encontra 200 pixels do cacto, o cacto se encontra 15 pixels de altura da borda da tela e a velocidade do cenário é 8. Então a gente vai pegar as informações e vai colocar na entrada o 200, o 15 e o 8. E vai propagar elas passando pelos seus respectivos pesos. Quando chegar no neurônio, o neurônio vai somar esses valores e vai verificar. Se for maior do que zero, ele passa para frente. Se for menor do que zero, ele anula. Quando chegar no final, a ação que tiver um valor maior do que zero vai ser executada. Então repare que são esses pesos que vão definir o comportamento do dinossauro. São eles os responsáveis em associar uma situação que o dinossauro se encontra com uma atitude que ele vai tomar. Só que o problema é, a gente não sabe quais são os valores corretos para cada peso desse. Eles podem variar de menos mil a mil. Então existem muitas combinações. A gente não pode testar uma por uma e ver qual só sai melhor. A gente tem que elaborar uma estratégia para encontrar uma combinação de valores que resulte num dinossauro bom no jogo. Com boas atitudes. Que pula na hora certa e que abaixa na hora certa. E qual vai ser a estratégia para conseguir encontrar esse conjunto de valores? Na verdade, ele é bem simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar vários dinossauros com valores aleatórios. Depois a gente coloca esses dinossauros para jogar. E quando todos eles morrerem, a gente vê qual deles chegou mais longe. Provavelmente esse é o melhor de todos. Então nós vamos clonar ele. Todos os outros dinossauros vão virar uma cópia idêntica dele. Vão ter exatamente os mesmos valores nas mesmas posições. E o próximo passo é fazer algumas pequenas modificações aleatórias para poder ter a chance de surgir um dinossauro melhor ainda. Aí agora a gente coloca eles para jogarem de novo. E repete isso quantas vezes for necessário até o dinossauro ficar bom. Eu tentei reproduzir o jogo da maneira mais fiel possível. A velocidade com que o dinossauro cai, a velocidade do pulo. Esse gráfico mostra para a gente a distância por geração. Então esse pontinho azul é a distância do melhor dinossauro da geração. E o pontinho vermelho é a média de todos os dinossauros da geração. Já no lado direito a gente pode ver a rede neural do melhor dinossauro que ainda está vivo. Sendo que agora os neurônios que são as bolinhas e os pesos são as linhas. Os detalhes mais técnicos da implementação eu vou deixar na descrição. Depois de um tempinho treinando ele chegou nessa pontuação. Daí em diante ele não morre mais. Ele já aprendeu a reagir a qualquer obstáculo. Aí nesse momento eu fiquei meio decepcionado. Porque eu achei que ia ser mais difícil para ela aprender. Mas ela aprendeu muito rápido. Como que a gente pode dificultar a vida dela? Então eu adicionei um espinho. Esse espinho ele vem a cada 5 mil pixels. E para conseguir pular o espinho. Ela vai ganhar uma habilidade. Que é invocar um aviãozinho. Esse aviãozinho ele dura. O tempo que ele fica no ar. É exatamente o tamanho do espinho. Então não tem como ele usar e mesmo assim não conseguir passar. Só que tem um detalhe. E esse avião ele tem um tempo de recarga. E esse tempo de recarga é 4 mil pixels. No caso é a distância. Quando ele se deslocar a 4 mil pixels. Recarrega. Por que? Qual era a ideia por trás disso? A ideia era que ela aprendesse a segurar o avião. Não usar no momento errado. Para poder ter na hora do espinho. Porque se ela usa no momento errado. Quando chegar na hora do espinho não vai ter. O avião vai recarregar. Mas ela vai segurar ele. Não vai usar. E aí quando o espinho aparecer. É que ela vai usar. Essa é a prova que a gente tem. De que ela aprendeu a reconhecer o espinho. E só está usando o avião. Quando o espinho aparece. Que não é ao acaso. Mas para minha surpresa. Ela também conseguiu aprender. Não com tanta facilidade. Mas conseguiu. E está aí. Infinito de novo. Nunca mais. Vai parar. Ou seja. A gente tem que complicar. Ainda mais. E a ideia. Agora é. Deixar a velocidade aumentando para sempre. Você pode ver. Que a velocidade para de aumentar no 8. Que é mais ou menos como o jogo original faz. Chega em uma certa velocidade. E ele para de aumentar. Agora não. Vamos deixar essa velocidade aumentando para sempre. Uma hora. Ela vai perder. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Realmente. Ela não conseguiu ficar para sempre no jogo. Só que uma coisa me surpreendeu muito. Ela achou um caso que eu não tinha pensado que poderia ocorrer. E ela se aproveitou desse caso para tirar vantagem. E eu vou mostrar isso disputando um duelo com ela. Aqui entre nós. Eu fui humilhado. Então vamos lá. Eu sou o amarelo. Um. Dois. Bora. E aí Então. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto